Hoje, com satisfação, nós recebemos o prefeito municipal José Alberto Pamosso e o vice-prefeito Diogo Duarte. Aqui estão para debater com os nossos ouvintes. Queremos deixar já, prefeito, vice-prefeito, à disposição, mais uma vez, os canais de comunicação da Luz e Alegria para que o ouvinte interaja, sugira, possa participar desse nosso debate. E lhe agradeço a sua presença ao vivo nesta manhã, prefeito. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia, nosso vice Diogo Duarte. Bom dia, nossa querida comunidade frederiquense. É com grande alegria que estamos aqui para debater assuntos diversos. Não poderia ser necessariamente a questão do hospital aí, Celso, mas outros assuntos que poderá ser colocado em pauta que nós estamos prontos para responder. Perfeitamente, prefeito. Vamos focar nesse primeiro momento a questão do hospital e depois eu quero conversar com o senhor sobre a JBS também. O senhor tem informações importantes para a nossa comunidade. Vice-prefeito Diogo, tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia, prefeito, para nós. Bom dia, ouvintes da Rádio Luz Alegria. É um prazer sempre estar aqui na rádio e também transmitir um pouquinho o que a nossa administração pensa e também as atitudes que vamos também ajudar a tomar para o nosso HDP. Perfeitamente. O WhatsApp da Luz Alegria é o 984-426975, 984-426975. E o telefone para que o ouvinte possa ligar também é o 3744-35-00. Prefeito, qual é a situação do hospital na ótica da administração, do senhor como prefeito, como gestor municipal? O que lhe parece aquele anúncio da dívida de 7 milhões? Deixar bem claro aqui, não é uma questão política partidária da sua administração. Essa dívida é muito anterior ao senhor assumir, não é nada disso. Mas o senhor está como prefeito agora, né? Como é que o senhor avalia esse anúncio? Como é que o senhor avalia a situação da Casa de Saúde, prefeito? Exatamente. Ô, Celso, primeiramente eu queria fazer um pequeno histórico. O Hospital Divina Previdência, ele tem uma história muito bonita. Ele nasceu da comunidade. Inclusive eu tenho o maior prazer de anunciar e de dizer também para a comunidade que eu tenho orgulho de que o meu falecido pai fez parte dessa construção desse Hospital Divina Previdência para atender aqui junto à nossa comunidade. Juntamente com o padre Monsenhor Vitor Batistela, com outras lideranças da comunidade, ele também ajudou. Então a gente hoje como prefeito, né, na gestão 2009, 2012, que nós somos prefeito, também investimos fortemente dentro do hospital, né? E hoje, com uma nova política também da nossa administração, é que o hospital de Frederico, o HDP, nós temos necessidade de ter ele em Frederico Vestado. Então é uma construção, existe essa dívida que foi anunciada através da imprensa, mas é uma dívida sanável. Com toda a honestidade, com toda a sinceridade, dizem que a gente construa uma grande unidade dentro do hospital. E hoje de manhã mesmo, nós estávamos reunidos no gabinete, conversando com a diretoria do hospital, através do presidente Silvestre, com toda a equipe da diretoria, com o médico presente. E que nós necessitamos de uma grande construção, assim, em comunhão, para todos trabalhando em unidade para nós solucionarmos a questão do nosso hospital. Claro, evidentemente, que nós temos que criar alguma gestão. Eu sei que não é nada político isso aí, e eu acho que nós temos que pensar e olhar para frente. Eu acho que nós temos que esquecer o que aconteceu, ver os erros do passado, mas construir de agora para diante. Essa é a nossa filosofia de trabalho, esse é o nosso caminho. É nós construirmos a nossa saída juntamente com a diretoria do hospital, com a comunidade e com a própria classe médica. E todos nós dependemos um do outro, Celso. Nós dependemos, o médico depende do hospital, depende da comunidade, são os seus clientes, e nosso hospital também depende muito da classe médica. Agora, se nós construirmos uma unidade em torno de uma saída com uma gestão mais eficaz, quem sabe é um modelo de gestão que nós deveremos implantar em Frederico, e que nós vamos, hoje de manhã, nós construindo, conversando com a classe médica, nós vamos construir um modelo de gestão lá dentro do hospital, todos vamos se doar, nós vamos montar uma equipe para ajudar o nosso hospital a sair dessa crise. É uma crise passageira. Te confesso, Celso, não tenho receio. A administração está fazendo a parte dela. Nós estamos colocando em torno de 200 mil por mês dentro do hospital para pagar o plantão médico, mais sobreaviso. Isso é um valor que nós não vamos parar. Nós estamos construindo essa gestão. A comunidade não pode ficar desassistida, absolutamente não pode ficar desassistida, mas nós precisamos encontrar uma saída para administrar o nosso hospital e pagar essas dívidas. Eu acredito que é uma dívida sanável, que com o esforço da diretoria, com a classe médica, com a administração pública municipal, que se dispõe e está aí pronta para contribuir, para ajudar, desde que você tenha uma resolutividade nas ações do hospital. Eu tenho certeza que nós vamos sair desse emblemático aí, dessa situação, dessa dívida grande aí que tem aí, mas que eu dou com toda a honestidade, com toda a tranquilidade para a comunidade. Não vamos nos assustar. Essa é uma dívida pagável e que nós vamos encontrar um caminho. Prefeito. É uma dívida sanável, pagável, mas enquanto ela não é paga, ela acaba interferindo na qualidade do produto que o próprio HDP, os seus profissionais gostariam de oferecer. A direção também oferecer a toda a sua clientela, a todos os seus pacientes. Como pagar essa dívida, prefeito? Como resolver esse problema e mais, além de não somente pagar a dívida, como construir um modelo de gestão para que daqui a alguns anos não tenhamos que voltar aqui e discutir de novo a dívida do HDP? Exatamente. Esse é o foco que nós estamos debatendo nas reuniões. Não é possível assuntos que falaram há 10 anos atrás, há 4 anos atrás, voltar à pauta novamente. Como que tem outros hospitais aí de fora, de outros centros aí que dão resultado e dão lucratividade? É uma empresa o hospital. É uma empresa. Então nós, desde o servidor, que tem toda a sua importância, desde a pessoa que limpa, até o médico, o administrador, o enfermeiro, o técnico da enfermagem, cada um tem que fazer a sua parte. E nós, como administração, nós podemos buscar muitos recursos através do governo federal, do governo do estado, para ser aplicado dentro do Hospital Divina Previdência, para criar ações, ações ou referências para colocar à disposição da comunidade. Mas a gestão... Já foi feito isso, me perdoe, prefeito. Já foi feito isso e a dívida continua, prefeito. Tem emenda, tem recurso do governo estadual, tem recurso do governo federal, do município... Celso, eu quero dizer que nós temos que ampliar isso. É muito pouco essas emendas, Celso. É muito pouco. Enquanto outros municípios, outros hospitais conseguem grandes somas, o nosso é muito pouco. 500 mil, 1 milhão de reais não resolve o problema. Nós temos que buscar mais. Agora nós temos a consulta popular para buscar 1 milhão e 450 mil, que eu gostaria no final de conversar isso. É muito pouco. Mas não é para pagar dívida, é para colocar o centro de ecologia. Não, não é para pagar dívida. E nem devemos, nós devemos equipar. Aí os recursos do hospital, nós buscamos aplicar dentro de uma gestão diferenciada. E nós precisamos estancar. O que é uma gestão? Tem remodelar alguma equipe de técnicos, funcionários? Como é que vamos construir a saída? Tem luz que estão pagando demais? É água que estão pagando demais? O que nós devemos fazer? São impostos que estão se pagando demais? Então nós temos que readequar o nosso hospital, criando gestão com economia e buscar os recursos. Vender o serviço. Nós precisamos vender o serviço. Onde é que está a venda do nosso serviço? Isso é um conjunto entre médico e admissão do hospital, que nós precisamos vender o nosso serviço. Nós não podemos deixar que os nossos serviços saiam daqui e vão para Portela, vão para Traspaço ou vão a Passo Fundo. Nós precisamos criar as referências aqui e fazer com que esses recursos sejam canalizados no hospital. O município coloca mais de 200 mil reais por mês no hospital, o senhor mesmo falou, para pagamento de plantão e para o sobreaviso. O déficit mensal do hospital é maior que isso. Ou seja, o município coloca os 200 mil e mesmo assim a dívida mensal do hospital aumenta cada vez em mais de 200 mil reais. Celso, nós temos que descobrir esse gargalo. Eu só quero concluir, prefeito, por gentileza. Só a gestão vai resolver? Só a gestão vai resolver? Ou é preciso que haja uma gestão eficiente e com expertise para de fato saber administrar uma complexidade no hospital, prefeito? Só a gestão resolve na sua avaliação? É uma gestão. O que é a gestão expecta? É uma gestão eficaz. É isso que nós precisamos construir, uma gestão de controle. Desde o controle de remédios, de saída de qualquer material de limpeza, qualquer tipo de material, nós temos que ter o controle. E eu tenho certeza, Celso, nós colocamos esse valor, é para pagar o sobreaviso e o plantão, é para que as pessoas da nossa comunidade não sintam falta do médico na hora que precisam. Isso é necessário. É necessário. E nós não vamos deixar acontecer o que aconteceu no passado. Nós queremos que realmente a comunidade seja assistida. Agora, se está dando resolutividade, a gente não sabe. Então, nós vamos construir uma gestão eficaz junto com a comunidade aqui, com pessoas, com empresários da comunidade, que hoje nós colocamos. Que sabe, nós vamos encostar mais alguém junto com a diretora administrativa, para administrar o hospital e ver quais os gargalos, qual é o controle, a falta de controle. Muitas vezes é falta de controle, Celso. Qualquer empresa tem falta. Muitas vezes, as empresas que quebram, porque falta de controle. Aonde que está se gastando mais? Onde é que está indo os gargalos? Eu tive a oportunidade de ver lá no hospital, uma pessoa que foi atendida pelo SUS, veio R$ 700 do SUS e foi gastado R$ 20 mil. Então, olha o prejuízo do hospital. Então, começa a contar esse prejuízo. Então, aonde que nós vamos buscar essa solução? O que nós temos que fazer para estancar essa questão aí? Que prejuízo... Uma pessoa deu um prejuízo de... R$ 19 mil. É, quase R$ 19 mil. Uma pessoa. Não que deu prejuízo, mas foi um gasto a mais, um gasto a mais de R$ 19 mil. E quantas pessoas assim? Então, o hospital tem que suportar isso. A tabela do SUS é a mesma de Frederico para os outros hospitais, não é perfeito? Exatamente. Mas daí nós temos que vender um serviço particular. Essa é a diferença. Nós temos Unimed, nós temos o Seu Com Banco do Brasil, nós temos outras entidades que nós podemos fazer convênios. Então, esse serviço nós não podemos deixar que vá para fora. Tramotologia, nós não podemos deixar que vá para fora. Vem para cá fazer cirurgias aqui em Frederico. Por exemplo, oftalmologia aqui em Frederico. E aí começa a sobrar recursos para o hospital. Então, são questões que nós temos que vender bem o nosso produto. Como qualquer empresa tem que vender o seu produto, nós temos que vender bem o nosso produto. E se tiver, ir buscar outras alternativas dentro dos governos. O SUS é igual aqui em qualquer lugar. Eu já quero voltar com o senhor, porque o senhor falou em especialidades, a gente vai... Já quero o Rui tomar com o senhor. Só quero ouvir também o vice-prefeito Diogo, por gentileza, prefeito. Para uma contextualização também, vice-prefeito, dessa problemática toda, dessa dificuldade pela qual passa o hospital. E o que o senhor pode colaborar com o nosso debate aqui sobre essa situação? E principalmente no apontamento de soluções e alternativas para resolver esse problema definitivamente. Celso, essa dívida que nós temos no hospital de 7 milhões e 200 mil, para nós não é uma surpresa. Nós sabíamos dessa dívida, como assumimos a administração. Tanto quando eu era vereador, você sabe que eu batia muito simples nessa técnica do HDP. Desde metade do ano passado a gente descobriu essa dívida que já vinha sendo grande e ela vem aumentando a cada mês. Inclusive no mês de fevereiro desse ano, quando eu assumi de prefeito, para nós esteve em Brasília, eu pedi a troca da administração do hospital, administradora. Isso veio a acontecer também com o apoio do PANOS, aconteceu a troca, para nós termos uma melhor transparência do que aconteceu lá dentro, um melhor contato. Sabemos ali que tem iniciativas que podem ser tomadas, que podem vir a beneficiar o HDP, como a questão de um consórcio municipal, que nem antes o prefeito salientou, o senhor salientou a questão de um caso, um exemplo, que o SUS cobriu 700 reais e a despesa foi 19 mil e 300 reais. Então o que acontece? É uma pessoa que veio de outro município, se entendi daqui, claro, e deve ser entendida aqui, nós queremos ser referência. Só que a tabela SUS está muito desatualizada e os gastos são maiores. Então nós temos que ter uma parceria junto com o Ministério Público, junto com os vereadores da região, com os prefeitos da região, e chegar num consenso para eles também nos apoiarem no nosso hospital. Nós temos o consórcio intermunicipal de Rodeio Bonito, que nós encaminhamos os pacientes lá e nós pagamos para isso também. Então por que os pacientes que vêm de outros municípios também não podem, os prefeitos dos outros municípios também, nos ajudar a ressar-se também aqui no nosso hospital? A construção de um consórcio seria a solução? Uma das soluções, não só essa, mas acho que também seria algo que evitaria um gargalo. Nem foi gasto, a questão de um mês, 60 mil reais com pacientes de outros municípios. Mas o detalhe, vice-prefeito, me corrija se eu estiver errado, por favor, perfeito também. Rodeio Bonito tem um centro de traumatologia, uma referência em traumatologia. Tenente Portela, oftalmologia. Qual é a nossa especialidade para poder fazer esse consórcio? Qual seria a especialidade para fazer esse consórcio, para atrair essa clientela para cá? Hoje nós temos alguma? Tem a obstetrícia, né? Nós temos. Não, obstetrícia, tem pessoas que vão ganhar neném lá em Palmitinho, prefeito. Mas tudo bem. É que o KDP, ele é como se fosse regional. As pessoas sentem isso, né, Celso? Mas é que precisa de especialidades para trazer as pessoas para cá, né, vice-prefeito? E não temos hoje. Só que nós somos o maior hospital da região hoje. Então as pessoas vêm para cá porque acham que é mais seguro. Sentem isso. Então por isso nós temos que ter esse aporte também aos municípios da região. A estrutura melhor dos hospitais da região é Frederico. Sem dúvida. Sem dúvida. Então as pessoas aqui, em 40%, acho que em torno de 40 pessoas, saem de outros municípios e os médicos e mandam baixar em Frederico. No nosso hospital de Mundo de Frederico. Vem com a IH e aí o SUS paga. Só o SUS paga. É, muitas vezes só o SUS paga. Só o SUS. E às vezes tem uma despesa muito maior do que aquela que o SUS paga no hospital. E o consórcio completaria esse valor? Essa é a ideia? O que nós estamos aqui analisando e pensando e que nós temos que fazer trabalho? Não é pensando. Nós temos que ter esse contato com os prefeitos da nossa região para que eles também sejam parceiros do Hospital Divina Providência porque eles mandam os seus pacientes para ser atendido no Hospital Divina Providência. Então eu acho que é justo que eles também paguem uma demanda, paguem um valor, certo valor, para que os seus pacientes, eles venham ser atendidos aqui no Hospital Divina Providência. Mas existe a contra-atualização, prefeito e vice-prefeito, com o governo de Estado que já prevê isso. A contra-atualização feita é exatamente com a ideia de que vai ter que abarcar os pacientes da região. Mas não, tem outros prefeitos que mandam para a Tenente Portelo, mandam para a Trespaço e pagam lá. Aí pagam acerto com os hospitales de lá, pagam 15 mil, 20 mil por mês. E por que não fazer esse trabalho aqui em Frederico Westphal? Resolveria o problema do hospital essa medida na sua avaliação? Tudo vai ajudando, tudo vai se construindo, Celso. Tudo vai se construindo, isso vai ajudando. Tenho certeza que essa dívida nós vamos pagar. Existem muitas contas trabalhistas em cima disso aí. Eu acho que nós temos que ter lá um departamento pessoal adequado também para que fazer gestão dentro dessa ótica do departamento pessoal, para que não haja depois ações trabalhistas que invultam grandes valores. Então são ações que nós devemos, dentro de uma gestão eficaz, com certeza nós vamos melhorar. Agora tudo isso nós temos que vender o melhor do nosso serviço, criar novas referências. Em oftalmologia nós temos que criar, trazer oncologia, quimioterapia, que está dentro da consulta popular, isso nós temos que fazer, trazer para Frederico Westphal. Pois é, é sobre isso que eu queria conversar com o senhor. Eu vou pedir mais um segundinho, porque eu acho que eu interrompi o vice-prefeito, ele estava fazendo uma observação, eu acho que eu lhe interrompi o vice-prefeito para ponderar essas questões aqui. O senhor quer concluir por gentileza? Sim, Celso. A questão também do suporte da sociedade e da administração pública, dos vereadores também, para a administração do hospital. Porque ninguém faz nada sozinho. Não vai ser uma pessoa só que vai fazer essa gerência. Mas tem que ter o suporte. Porque sabe que tem muitos fatores internos que vêm a dificultar isso. Então tem que ter o suporte e o apoio nosso. Isso nós vamos dar. E nós fomos felizes que a nova diretora trouxe isso para nós. Nos chamou para uma conversa e nos pediu a ajuda, o apoio nosso. Então nós queremos sim auxiliar muito essa nova diretora, a Rose, que é muito competente e vai fazer essa gestão mais participativa. Também o apoio do corpo clínico também é importantíssimo, o apoio dos médicos. E sabemos que eles querem nos ajudar. Sabemos que tem falhas em vários setores e isso deve ser sanado, como a questão de controle de medicamentos, como controle de entrada e saída, como controle de outros municípios. Então assim, tem vários fatores que devem ser mudados. Como também que eu penso, eu cobrava quando era vereador e cobro também hoje, a auditoria, no mínimo anual, uma auditoria externa anual, que eu não vejo como gasto, eu vejo como um investimento, que deve saber se tem falhas ou não tem, apurar eventuais irregularidades, se houver, apurar também contratos com fornecedores, contratos com empresas privadas que prestam serviço, que usam a estrutura do hospital, essas coisas têm que estar mais transparentes para a população. Isso eu exigia quando era vereador e também peço hoje também. Porque sabemos que tem... Assim, eu hoje não sei, como uma empresa X usa a estrutura do hospital, quanto paga, quanto não paga, se paga, o que o hospital ganha com isso. Então isso a população quer saber e para também colaborar com isso. Então esses detalhes são importantíssimos para a cidade também ajudar mais. Sobre a auditoria, prefeito e vice-prefeito, o André Cairan está aqui no Facebook, a gente está transmitindo pelo Facebook também, através da FWTV, e o André Cairan, eu vou citar o nome dele porque estamos em uma rede social, enfim, eu não o conheço pessoalmente, mas está colocando aqui. A sociedade aguarda uma auditoria efetiva e respostas dos órgãos competentes por lei vigente sobre o déficit do HDP e responsabilidade dos administradores independente de siglas partidárias. Fala o André, está aqui no Facebook. O senhor é favorável da auditoria, vice-prefeito? Com certeza. O senhor, prefeito, é favorável. Está sendo bem mais transparente do que era. Inclusive há a vontade do presidente, da administradora do Rosalei, para colocar à disposição da comunidade tudo o que aconteceu dentro do hospital. Então há essa transparência e efetivamente vai sair, já saiu na imprensa algumas questões, já abriram as contas do hospital. Saiu o valor da dívida, prefeito. Mas outras informações nós não temos ainda. Mas vai isso aí, hoje, inclusive nós estávamos conversando, existe um diagnóstico, tem que sair um diagnóstico lá, ou auditoria, como queiram chamar, um diagnóstico do levantamento do que é realmente, efetivamente, essa dívida. Urindo da onde? Tem que ser daqui ou desde o nascimento do hospital, tudo, mas tem que sair isso, a comunidade tem que saber. E há disponibilidade do presidente dessa diretoria em colocar para a comunidade todos esses dados bem abertos e bem transparentes para a comunidade. Essa é a vontade da diretoria. Isso não tem mais como esconder. Isso é dinheiro público que é aplicado dentro do hospital e a comunidade tem que saber o que está acontecendo dentro do hospital. E essa é a vontade da diretoria. Se vocês entrevistarem ele, com certeza, amanhã, com certeza, a diretora Roselay, a doutora Roselay, ela está fazendo todos esses levantamentos, ela vai apresentar, inclusive, esse levantamento, inclusive, algumas formas de nós buscarmos recursos e de que forma nós vamos fazer a gestão no nosso hospital. Sim, pois não, vice-prefeito? Inclusive, Celso, teve uma pequena auditoria de um pessoal da URI que esteve lá e apontou algumas falhas mesmo. Então, acho que é importantíssimo que haja uma auditoria externa, independente e que traga uma melhor, assim, que traga para a cidade com clareza o que aconteceu, se houve falhas, para que a população também saiba. Eu também desejo isso, Celso, como cidadão Frederico, eu desejo isso. Exatamente. E é diferente, a diretoria são pessoas que pregam serviço lá, que se doam. E a administração é o que administra, que ganha para isso. Então, assim, se tem falhas, se teve falhas, as pessoas que falharam devem pagar com isso. Eu fiz esse registro ontem, vice-prefeito e prefeito, porque eu acho muito importante elogiar esse trabalho voluntário de tantas pessoas que deixaram muitas vezes suas empresas para ir lá administrar o hospital e não é fácil, a gente sabe disso, que é muito difícil. Então, eu fiz esse registro que o senhor faz agora também, como reconhecimento. E não estamos buscando, não é uma caça às bruxas, não é isso. Só que para o hospital crescer, os senhores vão concordar comigo, é preciso sanar essa dívida, é preciso que o hospital tenha uma saúde financeira para poder crescer, para poder ampliar o serviço que o senhor está falando, prefeito. E trazer principalmente especialidades. Agora sim eu quero lhe perguntar sobre isso. Esse ambiente está parecido com aqueles dos debates, né, prefeito? Você lembrou antes, né? Está bem parecido. E lá nos debates foi falado essa questão da especialidade, da necessidade de trazer novas especialidades aqui. E fortalecendo, inclusive, esse consórcio, uma ideia que foi levantada, inclusive, pelo vereador Jacques, ontem, o presidente da Câmara de Vereadores. Mas a pergunta é, prefeito, bem objetivamente, como trazer especialidades? Como o senhor pretende trazer essas especialidades para cá? O que é preciso fazer para trazer um centro ecológico, um recurso da consulta popular, vem aí, é uma especialidade, mas outras também, prefeito? É, o Celso, eu quero dizer que, em primeiro lugar, nós temos que abrir o TI no nosso hospital. E eu quero dizer também que a nossa administração, pela economia que nós fizemos, nós estamos preparados para, inclusive, para contribuir mais ainda com o hospital. Desde que a gente encontre resolutividade nas ações da diretoria e da administração do hospital. Desde que haja uma muita transparência lá dentro, né, e que haja também um trabalho eficaz. A UTI é de fundamental importância. Já está sendo trabalhada a abertura da UTI. Estamos preparados para isso, para buscar esses recursos, e nós temos esses recursos já disponíveis, se nós quiséssemos. Quanto falta? Pela economia que nós fizemos, tá? Quanto falta para abrir a UTI, prefeito? Não, a UTI já está pronta, nós só precisamos buscar agora a equipe técnica. É dinheiro ou a liberação da Anvisa? Claro, evidentemente que nós precisamos de um recurso que vai dar em torno de 3 milhões, mais ou menos, de reais. Para abrir? Para abrir a UTI, né, acho que em torno de 500 mil, tu tem que pagar em torno de 6 meses, mais ou menos, 500 mil por mês, 400, 500 mil por mês. E depois de 6 meses ela começa a se pagar. Aí tu busca esses recursos no governo federal, e eles mesmos com... Ela se paga. Realmente ela vai, pelos dados que a gente tem, o conhecimento, ela se paga. Mas nós estamos preparados para abrir a UTI. A oncologia, ela é uma necessidade. É um grande custo de todos os municípios da nossa região, onde leva as pessoas para Erechim. Se você fizer um levantamento nosso aqui, vai um ônibus todos os dias da Erechim. E o sofrimento dos pacientes, perfeito? Além do sofrimento, além do custo, o sofrimento é muito maior. Não só do paciente, como das pessoas que estão, que tem que acompanhar. Então, olha o custo de um transporte todos os dias para Erechim. Isso você gasta muito dinheiro. Muito dinheiro. Com esse dinheiro aí, os municípios da nossa região, eles querem, eles querem e estão trabalhando muito fortemente para que venha e se abra essa referência em oncologia e quimioterapia no nosso hospital. Sim, perfeito. Eu tenho conversado com seus colegas aqui, e eles têm sido unânimes. Eles vão apoiar essa demanda da consulta popular. Eles entendem que é importante vir a oncologia para cá, porque eles também se beneficiarão. Não mandarão mais a Erechim, e sim a Frederico, que é mais próximo. Exatamente. Aí é outra estrutura que fortalece o consórcio. Aí nós temos como condições de trabalhar um consórcio mais fortalecido. Não lhe parece isso? Não, com certeza. Com certeza. Toda essa economia pode ser aplicada dentro do nosso hospital Divina Providência. Essas referências, a referência em oftalmologia também nós podemos abrir aqui. Fazer com que as pessoas não vão a Portela. E nós temos médicos aqui, qualificados, tecnicamente, muito preparados. E são pessoas, inclusive, médicos daqui que vão a Portela fazer essa sua cirurgia. Perfeito para nós. E eles podem fazer aqui. 10h35. Adriel Machado pergunta, por que o prefeito não esclarece quais são as dívidas? São trabalhistas, empréstimos, fornecedores? E desde quando está essa situação? Desde quando está essa situação? Esse valor absurdo da dívida de 7,2 milhões, desde quando? A população merece mais esclarecimentos? Adriel, eu só quero dizer para você que é muito pertinente a tua pergunta, mas dizer para você, eu não tenho todos os dados aqui em mão. Amanhã a diretoria do hospital vem aqui e ela coloca. Até falar para o Adriel, eu acho que essa é uma pergunta que deve ser encaminhada para a direção do hospital. Exatamente. Porque o prefeito não faz a gestão do hospital, né? Exatamente. Mas, Adriel, é interessante a tua pergunta e nós vamos encaminhar essa pergunta, sem dúvida, amanhã para a direção do hospital, para que ela responda. O que o poder público tem que fazer, Celso? O poder público tem que auxiliar o nosso hospital de vinda providência, tem que dar resguardo para eles, tem que buscar recursos, tem que colocar sua disponibilidade de recursos também dentro do hospital, até que ele caminhe sozinho por conta. E isso nós vamos dar total apoio ao nosso hospital de vinda providência. Quer algumas pessoas ou não, nós vamos dar apoio ao nosso hospital de vinda providência, porque é uma necessidade aqui para o nosso município ter o nosso hospital de vinda providência em condições de atender as pessoas. Prefeito, tem muitas perguntas aqui, se eu for ler todas a gente vai ficar até amanhã de manhã aqui, né? Então vamos, demos alguns exemplos de como são as perguntas dos ouvintes, estão aqui no Facebook, depois o próprio prefeito pode observar, pode visualizar. Mas eu quero perguntar ao senhor prefeito, ao vice-prefeito Diogo, se existem modelos de sucesso, se existem modelos que dão resultado, por que não conhecer? Por que não tentar? Por que não experimentar substituir um modelo que até hoje, depois de tantos anos, não dá sucesso, prefeito? Não acontece e não consegue resolver o problema. Tudo que foi feito, os senhores vão concordar comigo, são paliativos, feitos da melhor vontade possível, da melhor vontade, mas são paliativos. Não resolvem, o problema do hospital se arrasta e se agrava, prefeito e vice-prefeito. Por que não conhecer um modelo diferente que resolva essa situação? Que alivie a responsabilidade do município, inclusive de ter que estar botando dinheiro no lugar em que não dá resultado. Por que não, prefeito? Celso, você quer dizer que nós devemos contratar uma empresa para administrar o hospital? É uma sugestão que nós estamos dando. E eu vou te confessar, alguma coisa assim, já foi contratada uma empresa, antigamente aqui no hospital, não deu resultado. Foi negativo o resultado. Mas que empresa era essa, prefeito? Qual é o resultado que ela tinha anterior, prefeito? Nós estamos apresentando aqui uma empresa... Foi contratada uma enxapete... Mas nós estamos apresentando uma empresa aqui para o senhor, que administra três hospitais, há muitos anos, além de três hospitais que estavam em situação delicada hoje, são superavitários e mais pesquisas de satisfação dos pacientes, são excelentes e que conseguem, pela expertise e pela experiência, administrar. Mas não precisa ser essa que nós estamos sugerindo. Só que eu quero concluir, prefeito. Existem centenas de outras equipes especializadas em gestão hospitalar, em administração, com vários caminhos que podem gestionar. Se esse modelo, prefeito, não deu certo, por que não tentar um modelo que é sucesso em outras regiões e que poderia ser entregue também? Então, só te complementar, como existem empresas aí que administram hospitais e dê sucesso, existem muitas empresas que quebraram hospitais que foram realmente prejudicar a comunidade. Então, o que nós temos que fazer, Celso? O hospital está quebrado hoje, prefeito? Não, deixa eu te colocar. Pois não. Deixa eu tomar a liberdade de colocar para ti. Claro, claro. Existem empresas que dão resultado e empresas que falem, que quebram. Existem empresas que estão adivinando o hospital que dêem sucesso e outras que quebraram hospitais. Agora, eu quero dizer para ti, Celso, nós podemos levantar esse debate, isso tudo foi pensado, para nós ir visitar a Santa Casa, colocar a administração do nosso hospital à disposição da Santa Casa ou do São Vicente. Tudo isso já foi debatido, tudo isso foi debatido, mas não chegou ainda a uma conclusão. Agora, volto a dizer para a comunidade, nós vamos resolver o problema do nosso hospital. Quando, prefeito? Com solução. Claro, que não é a curto prazo, com 7, 8 milhões, né, Celso? Nós vamos resolver. E a administração nossa vai ajudar e você nos cobre até o final do nosso governo aqui. Nós vamos ajudar a contribuir num processo de gestão eficaz dentro do nosso hospital, com muita transparência. E a comunidade tem que saber tudo o que acontece, os médicos têm que saber tudo o que acontece. Nós temos que jogar muito limpo com toda a sociedade, com toda a comunidade, sentar na mesa, olhar no olho por olho, convidar as entidades representativas do nosso município e jogar os números para a comunidade e nós, com pessoas daqui da nossa comunidade, nós vamos, juntamente com a classe médica, nós vamos construir uma boa saída, trazendo novas referências para a família. Então, prefeito, por que não convidar uma empresa que seja especializada em administração do hospital para participar desse debate? Para ver que tipo de sugestões? Para ver o que eles nos trazem de experiência? Por que não? Mas vamos levantar o debate, vamos trazer isso, Celso. Isso aqui é importante. A Rádio Luz da Alegria traz uma empresa aqui. O senhor pode trazer outra, o vice-prefeito pode trazer outra, enfim. Só que nós temos que criar alternativas que sejam definitivas, prefeito. Essa é a nossa intenção. Resolver o problema do hospital de uma vez por todas. Então, se nós temos uma opção, nós podemos trazer aqui, colocar no seu gabinete, nós podemos trazer e colocar dentro do hospital para debater e para conhecer a realidade. Qual a empresa é essa aí, Celso? Bom, é uma empresa que administra três hospitais. Sim, qual é o hospital? Eu já vou lhe dar aqui os locais em que ela administra. Já vou lhe dar os locais aqui. Em Faxinal do Soturno. Faxinal do Soturno. Em São João do Polesine e Campo Bom. Essa é uma empresa que a Rádio Luz da Alegria buscou informações, que conversou, que eu entrevistei segunda-feira aqui o administrador, chamado Flávio Stona. Inclusive tem parentes aqui em Frederico Westphal e os Stonas aqui de Frederico Westphal. Flávio Stona. Flávio Stona é o nome dele. E que lá, prefeito, ele conseguiu excelentes resultados pegando o hospital com uma situação parecida com a nossa. Claro, Flávio Stona é uma cidade menor. É menor. Bem menor. Bem menor. Campo Bom é maior que Frederico. Campo Bom. É. Por aí. São João do Polesce também é bem menor. Também é pequeno, sem dúvida. Mas são modelos que deram certo, prefeito. Então o que a gente está pedindo é... Vamos ouvir essas pessoas. Exato, prefeito. Vamos levantar o debate junto com a diretoria do hospital, com as entidades. Vamos ouvir essas... Então vamos combinar o seguinte, prefeito. Vamos ouvir. Vamos marcar uma data e nós trazemos esse administrador aqui e a gente vai debater. A gente está em cima da diretoria do hospital, eu respeito muito a diretoria. Então vamos conversar com a diretoria do hospital, por mais que o... Eu não quero ter uma ingerência dentro do hospital. Não, eu entendo. Até nós temos que respeitar a diretoria que estão trabalhando. Claro, sem dúvida nenhuma. Então vamos conversar com a diretoria e vamos buscar essas pessoas que realmente aí... Vamos lá visitar eles, vamos ver qual é o resultado positivo que deu. Vamos buscar essas informações aí. Eu posso buscar via site, nós temos aqui... Exatamente. Eu faço visita lá, não tem problema. O Fajinal Soturno é o lado de Santa Maria. Ao invés do senhor se deslocar até lá, com gasto público, a gente traz esse administrador aqui. O senhor marca uma data, nós trazemos aqui, vamos acompanhar. E pelo menos se estabelece uma nova alternativa, prefeito. É só isso. Isso for viável ou não. Vamos trazer eles para cá e vamos ouvir eles. Como nós também já estávamos conversando para trazer administradores da Santa Casa de Porto Péu. Ótimo, excelente. Isso aí também é uma... Excelente. Mas volto a salientar ainda para a comunidade que nós temos potencial aqui de nós acharmos a solução aqui. Até hoje não foi achado, não é, prefeito? É, até hoje não foi achado, mas vai ser, Celso. Vai ser. Pode ter certeza disso. É bom salientar. Jogando a minha palavra que vai ser... Nós vamos achar a solução do nosso hospital. Pode ter certeza disso. Me cobre daqui a três anos e meio, quando o Celso estamos largando a administração. Celso, prefeito, que há quatro anos atrás, quando o prefeito Ponoce deixou a administração, não tinha esse absurdo de dívida. Quanto que era dívida? Não tenho dado certo, mas assim, estava tudo controlado, não tinha parçamento de salário, as coisas estavam em ordem no hospital. Exatamente. Então, eu acho que tem maneiras. A nova administradora agora, a Rússi, que assumiu em abril, que assumiu, devido a nossa administração, pedir a troca da administração, nós pedimos em fevereiro a troca da administração, ela está em busca dos hospitais, está visitando outros hospitais, está trazendo iniciativas, inclusive ela trouxe para nós esse debate agora. Importante também, que foi salientado por alguns vereadores também, por que não se fazer também uma audiência pública, a população poder expressar também suas ideias, suas opiniões, porque o hospital é do município, o hospital é dos munícipes, é um bem público e é administrado por algumas pessoas. Mas também a população, acho que pode também, numa audiência pública, dar suas opiniões, suas sugestões e ver os erros que tem. Tem erros? Claro que tem, não estaria nessa situação. E tendo os erros, temos que apoiar a administração nas atitudes novas que vão ser tomadas. Atitudes que são pouco drásticas, não sei, mas que vão ter que ser obrigadas a tomar. Eu acho que a senhora usou a palavra correta. Tem que ter uma medida um pouco drástica agora, ou talvez muito drástica para... São medidas amargas que têm que ser tomadas, Celso. Às vezes precisa, né, prefeito? As mudanças têm que ser, tem que haver essa mudança, muitas vão descontentar, muitas pessoas. Exatamente. Mas tem que ser tomadas essas medidas. Exatamente. E tem que ter a coragem de fazer, né, prefeito? E a coragem de fazer. Mas isso há... É difícil, eu sei. Celso, há uma consciência de toda a diretoria em tomar essa atitude. Toda a diretoria em tomar essa atitude, inclusive hoje participou um médico junto conosco na diretoria. Todos, é unânime, que vai ter que ter algumas medidas amargas e nós vamos ter que aceitar. O Clemir Marim... O Clemir Marim diz, concordo com você, Celso, uma empresa é a solução, mas que administre com autonomia, sem proteção de pessoas e trabalho voluntário, não tem conhecimento suficiente para administrar. É o que diz o Clemir, a gente agradece a mensagem aqui. Outras mensagens, prefeito? Celso, olha aqui, o trabalho voluntário, que nem das mulheres lá e do HDP, né, as amigas do HDP, quantos recursos elas conseguirem? Sabe o que eu estava lembrando? É importantíssimo isso aí. Ontem à noite das amigas do HDP. O hospital é extremamente importante. Elas continuam trabalhando? Continuam trabalhando. Eu não ouvi mais. É, mas continuam trabalhando. Continuam trabalhando. É. Fala aqui, o ouvinte que conhece lá São João do... A cidade de São João do Polesini, não, lá da outra cidade, Faxinal de Soturno, que é próxima de Santa Maria e que atende muitos pacientes de Santa Maria, inclusive. E pela divulgação, o hospital tem um aumento de 200 mil reais da dívida por mês. Então, a solução deve vir rápido. É o que diz o outro ouvinte aqui que não se identifica. Outro diz aqui, o Frederico tem dois deputados e que é... É, exatamente, né? Essa questão aí é bem importante, né? Que os deputados façam a sua parte trazendo pra cá os recursos que o município e que a saúde precisa. Uma funcionária do HDP que não quer se identificar há 30 anos, ela diz aqui, nunca viu o hospital do jeito que está agora. Eu não sei o que ela quer dizer, é muito vago isso, mas talvez queira dizer que a situação é complicada. Olha, tem parcelamento de salários lá, isso está difícil. Mas nós vamos... Digo, Celso, não aconteceu isso. Em 2009, 2012, eu acho que o prefeito não pode ter ingerência dentro do hospital. Ele tem que ter o controle, tem que ir lá dar o suporte, mas tem que estar observando. A exemplo do que nós fizemos em 2009, 2012, mas eu não chegar radicalmente lá, quero trocar isso, administrador, quero trocar isso. Não, não posso. A administração do hospital tem que ter todo o poder, juntamente com a diretoria, pra tomar as atitudes. Nós temos que estar por trás ajudando, auxiliando na busca de recursos, né? Auxiliando com recursos, inclusive, para o hospital. Mas eu quero dizer pra essa funcionária do hospital que ela vai ter também a tranquilidade de receber o salário dela, porque nós vamos colocar em prática algumas mudanças dentro da administração do hospital. E eu quero estar muito presente, eu já pedi hoje um lugar lá dentro do hospital, pra mim fazer mais, estar mais presente dentro do hospital, e pra nós acharmos a solução definitivamente do nosso hospital. E nós vamos conseguir, Celso, pode ter certeza. Como nós já temos recurso aqui, nós poderíamos abrir a UPA, Celso. Poderia abrir a UPA, estamos legalizando, vamos abrir a UPA. Teríamos condições de abrir a UTI, podemos ajudar a abrir a UTI. Claro que nós temos uma série de demandas, nós temos a revitalização da cidade, o centro da cidade. A URI, a arquitetura da URI está fazendo esse trabalho. Estamos fazendo um bom trabalho também com a FCM, através de professores lá, com a nossa equipe. Algumas demandas que nós precisamos, nós temos muitas demandas. Mas nós estamos economizando, nós estamos economizando muito a nossa administração, pra poder aplicar nessas ações que vêm beneficiar única e exclusivamente a comunidade. Prefeito Ivice, eu quero apresentar aos senhores aqui os números da Interativo. Os senhores podem fazer em qualquer computador também, nos celulares, que podem acessar luselegria.com.br e ver a votação dos ouvintes. Diante da divulgação que o HDP deve mais de 7 milhões de reais, o que pode ser feito pra resolver o problema? 8% entendem que é buscar financiamento a longo prazo. Eu disse ontem, e repito aqui, ontem estava aqui o vereador Jacques. Já foi tentada essa fórmula, né? Aí foi gasto o valor do financiamento e depois teve que pagar o financiamento e não se pagou a dívida, enfim. Outro, gestionar a emenda parlamentar da bancada gaúcha. Acho que só se a bancada toda se unisse, prefeito, pra ter uma emenda grande, né? Pra poder... É um valor significativo. É, e não sei nem se é possível, se é legal isso, se é possível destinar dinheiro pra pagar dívida do hospital, honestamente, eu acho que... Não, não, não existe. Não existe, né, prefeito? Não pode, não pode. Outra, negociar auxílio financeiro de prefeituras da região. Os senhores falaram aqui também que a questão do consórcio, municípios ajudando, tudo mais, né? Eu acho que é possível. 10% das pessoas acham que esse é o caminho. 4% usar recursos do fundo de previdência do município, que já foi inclusive falado ontem que pelo vereador Jacques é inconstitucional, inclusive, pelo que ele falou. E 70% dos ouvintes dizem que a solução é efetivar a concessão da gestão do hospital pra um grupo de gestão que tenha lá experiência, expertise e que possa resolver o problema. 70% dos ouvintes veem essa alternativa como a mais plausível pra resolver definitivamente a solução. Então, meu caro prefeito José Alberto Panosso, meu caro vice-prefeito Diogo Duarte, é preciso que as coisas aconteçam, né, pra resolver isso. Porque se continuar com duzentos e poucos mil reais por mês de déficit, onde é que vai parar isso, né, prefeito? Exatamente. Mas vai acontecer, Celso. Eu quero tranquilizar a comunidade. Vai acontecer isso. Nós vamos estar muito próximo da diretoria, da gestão lá, da diretora administrativa. Nós vamos envolver as pessoas que entendem. Estamos buscando algumas alternativas, mas vamos levantar o debate de trazer essas pessoas que fazem gestão em outros hospitais pra vir pra dentro de... Vamos fazer essa agenda. Vamos conversar, vamos dialogar. Como houve outras empresas aí em Canoas, me parece que agora saiu nos jornais aí que quebraram em Canoas, lá um hospital, uma gestão de empresários... O senhor tá usando um exemplo, prefeito, pra dizer que essa opção que o ouvinte coloca como a principal não vale. Eu não concordo com o senhor. Eu acho que é válida uma opção, porque até agora todas as opções do hospital deviam... Mas eu estou concordando que nós temos que ouvir essas pessoas. Mas nós temos a nossa solução que nós também podemos criar uma gestão eficaz dentro do hospital com pessoas da nossa comunidade aqui. Sem dúvida que podemos. Pessoas que entendem das regras, é uma corrente, é uma que tem que estar interligada, é a classe médica ajudando, é a diretoria do hospital, é os servidores do hospital. Todo esse controle tem que ter essa corrente fortalecida para que a gente busque novas referências e vá vender serviços para os municípios. Sabe o que eu lembrei agora, prefeito e vice-prefeito? Há um tempo atrás nós debatemos aqui a possibilidade da Unimed assumir aqui, lembra dos médicos, da cooperativa e tal. Esse assunto não prosperou, né? O senhor lembra disso? É. Faz alguns anos isso, né? É, faz alguns anos, mas não prosperou e nós não levantamos nem essa hipótese ainda, nesse momento não levantamos ainda. Sim, queria falar? Salientado também, Celso, que a nova administradora está na frente do HDP há três meses apenas, né? Em três meses já levantou muitas coisas, né? Já trouxe a conhecimento dos vereadores, já trouxe a conhecimento da diretoria do hospital, a conhecimento da administração nossa, os problemas. Então nós temos também que dar um suporte para ela agora e para poder sanar, fazer uma gestão. E nós, o que falta mesmo, como tu falou, uma empresa seria a solução? Não sei se seria, pode ser que seja a solução, mas o que falta no hospital é a gestão, sim, com certeza. Como se tem uma empresa, como para nós tem a empresa dele, como eu tenho a minha empresa, se tiver gestão, vai quebrar. Mas nós queremos dar um suporte para ela, para que isso não ocorra. E ela é uma pessoa capacitada, é advogada, é da área da saúde também, e nós queremos dar o suporte para que o hospital venha a ter novos momentos bons. E salientar que nós, abrindo a UTI aqui no nosso hospital, que já está montada há quase quatro anos, está montada e não foi aberta ainda, Celso, salientar para a população, nós abrindo a UTI, nós se tornamos de alta complexidade. E o valor agregado de cada procedimento SUS, ele aumenta. E isso vem ajudando a minorecadação do nosso hospital. Então isso também é importante. E vindo da UTI também, o que acontece? Mais médicos também querem vir para a Federico Westphalen. Automaticamente. Porque se torna o hospital referência. Sim, prefeito. Uma última questão sobre o hospital. Já são 10h52, quase uma hora nós vamos debatendo aqui. Depois eu quero falar sobre a JBS com o senhor. Eu vou tentar sintetizar o que muitos ouvintes estão dizendo aqui em vários locais aqui. Se existe um planejamento da sua administração, do senhor, para resolver esse problema específico do hospital, ou se por enquanto é só o anúncio da dívida de 7,2 milhões, que foi feito não pelo senhor, mas pela direção do hospital, com o pedido de socorro da comunidade. Existe um planejamento, existe um trabalho prático já sendo realizado para resolver isso, ou por enquanto só se espera que a comunidade sugira, ajude, porque a comunidade sempre ajudou. Ontem eu citei aqui as campanhas que nós já fizemos aqui. A comunidade sempre ajudou o hospital. A comunidade sempre ajudou, Celso. E vai continuar ajudando. E vai continuar ajudando. Mas existe esse planejamento da administração? Celso, nesse momento ainda não tem o planejamento totalmente realizado. Mas está sendo feito um planejamento... Por quem, prefeito? Pela diretoria. Pela diretoria. E a administração? Pelo administrador do hospital, por pessoas ligadas que não são da comunidade, mas entendem muito sobre saúde, entendem muito de hospital. O executivo vai participar desse planejamento? Mas o executivo não pode ficar de fora. O executivo tem que estar presente. E eu, como prefeito, vice, eu quero estar totalmente, 100% presente dentro dessa ação de planejamento do nosso hospital. Isso eu quero estar presente. E a diretoria sabe disso. E eu vou fazer parte também. Eu faço parte do conselho de administração. É automático. Isso o prefeito faz parte. E nós vamos achar a solução. Nós vamos fazer o planejamento e vamos largar para a comunidade. A comunidade vai saber desse planejamento. E uma gestão eficaz, Celso, é gastar menos do que se arrecada. É essa a gestão. É muito simples. Só tem esse segredo, né? Não existe outro segredo. É muito simples fazer gestão. E sem ter, e se tiver que cortar algumas, o remédio é amargo, né? Problema de fígado, aí tu toma um remedinho amargo e é para já que tu melhora. E assim vai ser a nossa gestão no hospital. Assim é com a prefeitura, Celso. Assim é com outras ações. É com outras empresas. Às vezes tu tem que aplicar um remédio amargo para tu ter um resultado eficaz. Para não prejudicar aí 200 funcionários lá dentro do hospital. O binômio saúde e educação, ele é fundamental para o desenvolvimento de qualquer município. A gente tem tantos exemplos, né, prefeito, de municípios que cresceram a partir desse binômio. A educação em Frederico dispensa comentários, né, prefeito? Com certeza. Temos aqui cinco instituições de ensino superior fora as demais. São pouquíssimos municípios do Brasil que tem uma situação como essa. Se é que tem algum do tamanho de Frederico. Exatamente. Então agora é só fazer a saúde andar. Fazer a saúde desnascida. Celso, e o nosso debate, nós sempre colocamos, a educação está totalmente, graças a Deus, está ótima. Agora a saúde, se nós conseguimos criar algumas referências na área da saúde em Frederico Vesfale aqui, vocês vão ver Frederico Vesfale o crescimento que vai dar. Não tem dúvida. E tem mais uma coisa, se tu me permite, nós estamos criando e também planejando, já preparando um grande programa de incentivo e subvigido ao setor primário do nosso município. Em toda a agroindústria, empresa, a cooperativa aí construindo uma indústria de laticínios. Tudo isso nós estamos planejando e vamos colocar um grande investimento dentro do setor primário do nosso município. E eu tenho colocado isso. A educação, ótima. A saúde, a hora que alavancar a saúde, trazendo novas referências, abrindo a UTI, trazendo oncologia, quimioterapia e o seu teórico primário que está em franco desenvolvimento, quem segura Frederico e região? A região vai estar em franco desenvolvimento. Só quero lhe pedir, prefeito, então vamos fazer o agendamento, vamos entrar em contato com essa empresa que a Rádio Luz Alegria sugere, o senhor tem outros, seguramente, para nós fazer esse agendamento e essa discussão. E aí a administração municipal e do hospital é que vão decidir essa questão. Mas a nossa parte, como membros da sociedade que tem interesse de ver esse problema resolvido definitivamente, é essa, estamos tendo a coragem de sugerir, né? Vamos ver qual é o encaminhamento que será dado a partir daí. A gente vai voltar a falar sobre isso, prefeito. Nós nos expomos a conversar, com certeza. Maravilha, prefeito. Com certeza. Prefeito, outro assunto bem preocupante, que foi inclusive tema de entrevista ontem aqui na Rádio Luz Alegria e está nos sites de notícias aí, é sobre a JBS. O senhor tem informações, me passava em off antes, que é muito importante que a sociedade pare e ouça agora o que o prefeito tem a dizer sobre a JBS, essa tão importante empresa de Frederico. É, Celso, eu quero dizer para os vindos aí que eu estive conversando, eu, juntamente com o secretário da Indústria e Comércio, o secretário da Administração, e nós estivemos lá conversando com toda a diretoria da JBS e vou te dizer uma coisa, eu saí de lá muito satisfeito com essa empresa. A empresa investiu mais de 30 milhões dentro de três anos e está fazendo grandes investimentos e inclusive está solicitando, pedindo ainda mais para os fiscais lá que eles querem colocar, eles estão matando em torno de 1.650 suínos por dia, eles querem colocar 2 mil, matar 2 mil suínos por dia. Então está em franco desenvolvimento, não tem que chegar, não tem carne suína que chegue aqui no nosso frigorífico. A Rússia, o nosso frigorífico, ele é único exclusivamente para exportação. E é um dos únicos frigoríficos do Rio Grande do Sul, da JBS, que tem a licença para exportação. É um dos únicos que tem. Então, eu quero dizer para a comunidade, eles estão ampliando a industrialização da linguicinha e frescal e o iobato de suínos. É muito forte e eles estão trocando os telhados, que é uma exigência, inclusive da fiscalização. Então, estão trocando, estão gastando uma fortuna nessa questão dos telhados. E com certeza, o nosso frigorífico está andando muito bem. Existem algumas referências em demissões, porque tem alguma referência do produto de presunto, o presunto que eles estão construindo aí. E eles estão fazendo um gerenciamento também, Celso. E qual empresa é essa do hospital que nós precisamos fazer um gerenciamento? O frigorífico também. O que acontece? Esse presunto, esses produtos gourmet que eles fabricam aqui, eles levam para São Paulo. Então, eles vão começar, e o que eles nos disseram? Que eles vão fabricar em São Paulo, porque está perto do mercado consumidor. E aqui a logística era fabricar aqui e levar para São Paulo. Então, o custo do freto é muito alto e não tinha competitividade dentro desse produto. E é somente isso. É um setor, então, desativado. É um setor separado que, segundo eles, sempre deu prejuízo justamente por causa dessa logística, mas que o frigorífico está andando muito bem, não vai parar. E eles estão cada vez pedindo mais abertura para que seja, inclusive, os abates sejam aumentados ainda a cada dia. Esse é o que eles nos comentaram. O comentário. Então, essas demissões, eles vão remodelar, elas vão readequar essas pessoas. Eles estão precisando de gente para o setor de higienização. Então, eles vão readequar algumas pessoas ou vão remanejar em outros frigoríficos que pertencem a JBA. Não existe risco dessa empresa sair de Frederico Portanto. Não existe, absolutamente não existe. Tranquilizar a população nesse sentido. Ficar tranquilos aí. Não pode se criar comunidade, não pode se criar pessoas criando fofoca que vai fechar a empresa tal. Isso aí tem que acabar em Frederico. Tem uma série de fofocas aqui que nós temos que acabar, minha gente. Nós temos que olhar para frente, olhar positivamente, ajudar, auxiliar essas empresas que estão aqui. E nós estamos sempre unidos. Esse é o nosso papel. E o hospital é a mesma coisa, Celso. Queremos mandar um grande abraço a todos os ouvintes que se manifestaram pelo Facebook. São centenas, prefeito. Salete Natale, Adriel Vargas, William Dalcanton, o Leonildo Vieira, o João dos Santos Lopes, Sônia De Vite, Isaac Janice Ischila Martins, acho que é esse o sobrenome, é. O Gabriel Vacheleski, o Adilson Balestrinho, o Jean-Carlo Panosso, a Marisa Zanardi, Leonildo Vieira, a Sônia Mara Kostochensko, Thiago Bora Martins, Marinda Dalmolin. Olha, são tantos. Enfim, a Eli Maria, Nelly Piovezan Espada, Suzane Seruti, Adriel Machado, já falamos, a Sara Martins, Luiz Eduardo Maciel, Celso Ndiveira, o nosso vereador, o Adriel Vargas. São várias pessoas que se manifestaram aqui. Só que os senhores entendem, não tem como a gente recrutir tudo, né? Não, mas parabéns. Celso, eu sei que está finalizando, né, Celso? Sim, sim, prefeito. Se me permite, eu gostaria muito de fazer o convite para a consulta popular, dia 1º, dia 2º e dia 3º de agosto, nós temos a consulta popular, nós precisamos fazer 10 mil votos em Frederico Westphalen. 10 mil. 10 mil votos, nós vamos trabalhar para isso e que votasse no setor da oncologia, da instalação da oncologia no nosso hospital. Entra a demanda como saúde, né? Entra como demanda como saúde. E, inclusive, os municípios da nossa microrregião também estão trabalhando nesse sentido. Nós deveremos ir já visitar outros municípios para focar fortemente nessa referência da oncologia. Nós precisamos construir 10 mil votos aqui. Vai ser só pela internet, prefeito? Aí é um problema, né? Não, não, não. Inclusive, seria muito interessante, Celso, nós poderíamos começar já essa semana ou semana que vem, começar fortemente algumas entrevistas com o professor Edmar Girardi, com as pessoas ligadas, a Márcia Facin. Já foi feito, inclusive. Já foi feito. Já, já foi feito. E nós fortalecer essas entrevistas, a partir de agora, até o dia 1º, dia 2º e dia 3º, que é a consulta popular, que é a votação. É importante saber que tipo de forma será feita para votar. Se tiver, tem a cédula manual... Até com o aplicativo, vai ser com referência, até no telefone celular. Aplicativo ou internet, parece que vai ser. O internet, exatamente. Até com o telefone. Celso, e para finalizar também, eu quero dizer assim que o hospital, essa nova diretoria, a administração pública nossa, do nosso governo, ela vai estar muito próxima à administração do hospital, e uma exigência nossa é que fosse muito transparente. A comunidade tem que saber o que acontece dentro do hospital. E as entidades, nós ir na sessão comercial, nós ir na universidade, nós ir para a rádio, colocar os números para a comunidade do que está acontecendo no nosso hospital. E isso é uma exigência da nossa administração, que se nós vamos colocar dinheiro público no hospital, nossa comunidade tem que saber. Porque o dinheiro não é do Panócio, nem do nosso vice-diogo. É da comunidade. Então, nós temos que saber aonde está indo esses recursos, o que está sendo pago. Isso aí, a diretoria, através do professor Silvestre, da diretora Roselei, elas vão colocar com muita propriedade, essa grande transparência que nós vamos colocar no nosso hospital de Minas Gerais. Quero agradecer também aos vereadores Jacques Douglas Oliveira, também estão aqui acompanhando pelo Facebook. Lídio Pedro Signori, grande abraço ao vereador Lídio. Enfim, a todas as pessoas, são centenas que estão participando aqui, que nós transmitimos pela FWTV. E redirecionamos aqui para o meu Facebook também, o próprio Facebook da FWTV. E olha, impressionante a repercussão que dá em rede social, né? Só que tem que ter responsabilidade em rede social, né, prefeito? Com certeza. Tem que ter responsabilidade e tem que ter respeito pelas pessoas nas redes sociais. E a gente viu isso aqui. A gente viu esse respeito. Ninguém foi desrespeitoso, todo mundo pensando em construir e não destruir. Exatamente. Que existem pessoas que usam as redes sociais para destruir, né, prefeito? Exatamente. A palavra construção é isso que nós fizemos em Frederico. Exatamente. Esqueceu os ranços políticos. Claro. Pessoal, agora é uma vida nova. Daqui três anos tem eleição. Aí vamos debater o assunto da eleição lá perto. Mas agora é construir uma nossa comunidade. Eu preciso fazer uma referência na presença dos senhores do que disse Dom Antônio Carlos Rossi Keller ontem. Eu comentei com colegas aqui dentro. O nosso bispo deu uma aula ontem para todos nós, assim, de humildade, de conhecimento e de como fazer com que as pessoas realmente se unam para construir, prefeito. Ele fez várias frases. Eu anotei uma que diz o seguinte. Não podemos ter interesses políticos de classe ou particular no que diz respeito ao hospital. E é isso mesmo, né? Eu acho que é perfeitamente correto fazer essa observação, porque o que mais importante é termos saúde em Frederico Westphalen para desenvolver esse município. Vamos agradecer, prefeito, senão a gente vai longe aqui ainda. Obrigado pela sua disponibilidade, por responder todas as perguntas e estarmos aqui fazendo esse debate tão maduro, prefeito. É disso que a gente precisa nessa construção. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, Celso. Obrigado aos ouvintes da Rádio Luz da Alegria. Estamos sempre abertos ao diálogo e à construção de uma comunidade aqui. E nós encontrarmos a solução dos nossos problemas que envolvem a nossa comunidade, envolvem o Hospital Divina Previdência, as entidades, o setor educacional, o setor primário. Estamos sempre prontos para ajudar e contribuir. Essa é a palavra, construir. E essa construção, essa comunhão que nós precisamos ter em Frederico, independente de partido ou religião. Vamos construir uma sociedade para nós, para nós, para a nossa religião. Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos. Vice-prefeito Diogo Duarte, muito bom saber que o senhor acompanha o prefeito, estamos aí juntos nessas demandas importantes. Obrigado pela sua visita e pela sua participação aqui, vice-prefeito. Celso, obrigado à Rádio Luz da Alegria por abrir as portas para a administração municipal, para o prefeito Panosso. Agradecer ao prefeito Panosso, a diretoria do hospital também, por atender a demanda que fiz em fevereiro para a troca da administradora, que foi muito importante também. O prefeito está envolvido diretamente também com as ações agora do hospital. Ontem estava reunido com a diretora, hoje de manhã também, novamente, com a diretoria, hoje, pela parte da manhã, e ontem com a administradora. Então, nós estamos semanalmente indo no hospital, vendo as coisas que precisam ser melhoradas lá e dar um suporte. A descer aos vereadores também, que estiveram na reunião do HDP semana passada, e também estão junto conosco, de todos os partidos políticos, para somar. Isso que é importante nessa hora. A soma de todas as siglas partidárias. Que hoje não temos que ver mais siglas, e sim a humanidade do nosso HDP. E também esclarecer para a população que estamos aí há apenas seis meses na nossa administração. Estamos começando a administração, com muitos focos, com muitos programas, e com certeza a nossa presidência do Uruguai vai voltar a sorrir. Federico Westphalen vai ficar bonita, nós vamos investir fortemente no nosso município, e com certeza vamos crescer muito. Obrigado novamente, Celso, e a todos os ouvintes da nossa comunidade. Maravilha. Muito obrigado a nossa audiência, em todas essas plataformas. Nós temos ainda muitas entrevistas a apresentar ao longo da semana. Inclusive, hoje foi pautada a entrevista com o representante da classe médica, Dr. Milton, que é importante que também ouça os médicos, né, prefeito? Então, vamos ver se é possível rodar na sequência agora, ou como é que a gente faz. Amanhã nós teremos a direção do hospital nesse mesmo horário, a gente espera trazer aqui o professor Silvestre, meu grande amigo professor Silvestre, pessoa que eu tenho uma admiração profunda pela simplicidade, pela dedicação do professor Silvestre. Fizemos várias campanhas juntos, viu? O professor Silvestre várias vezes veio aqui, a gente fez campanhas juntos, é uma pessoa sensacional. A administradora também estará aqui. Enfim, nós temos aí a semana toda para discutir sobre as questões do Hospital Divina Providência. 11h06, 11h06min, na Telecel Celulares, você encontra soluções em telefonia fixa, celular e acessórios, equipamentos eletrônicos e assistência técnica especializada. Conheça a Smart Web TV, que transforma a sua TV convencional em uma Smart TV Android. Possui grande variedade de peças originais para assistência técnica em iPhone, Samsung, Motorola, LG e outras marcas. Telecel Celulares, na rua Presidente Kennedy, 741, em Frederico Westphalen. Quando eu falo em campanha com o presidente Silvestre, não é campanha política. Por favor, são campanhas para ajudar entidades, principalmente o hospital. Não entendam campanha política, não é nada disso. Vamos encerrar então o programa Lá Entrevista. Em nome de Lipe Confecções, especializada em uniformes personalizados, Chico Automóveis, venha fazer um bom negócio. Moinhos 3 desde 1945, levando qualidade e tradição para sua mesa. Fred Temper, modernidade, profissionalismo, credibilidade, o maior showroom da região. Bom dia.